O que é o cachorro do vizinho? Ele tá aqui comendo, eu vou fingir que tá comendo, aí eu vou lá no quarto, vou no avô ao banheiro, vocês vão ver, coisa que o aluno da minha diz que cachorro é como criança, o pessoal não pode entrar no banheiro esse jovem atrás, mas ela não diz que é como criança, porque ela diz que é como criança, porque ela acha que os cachorros dela são como as crianças dela. Olha lá, ele tá aqui comendo lá, baby, aí eu vou lá no banheiro. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E quando sai, só sai, só sai, se fechou a pôr e chorou. E aí, oi, e aí. E não, não, não. Olha aqui. Olha aqui. Isso aqui não lixo. É só bagulho mesmo, não é papel, papel não lixo. Olha aqui. Olha aqui. E aí, olha aqui. E aí, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. E aí, olha aqui. Está comendo. Está lá os meus olhos dele refletindo, só porque está tudo escuro. Bem, eu faço tantos vídeos do meu cachorro, mas eu ainda não mostrei a vocês como é que eu fiz essa roupinha dele para andar comigo nesse tempo frio. Né, Cezinha? Aí eu vou mostrar a vocês. Meu marido tem essa roupa que ele comprou, ou ele achou, sei lá como foi. Ele já era uma roupa velha, que é um suéter já velho. E aí o zíper quebrou, né? Então, para a gente não servia para nada porque o zíper quebrou. O que que tem na minha mão, vocês acham? Então, como o meu cachorro é de médio a grande porte, eu não sei o que, se ele é médio porte ou grande porte, eu sei que eu vou botar aqui. Eu do lado dele, para vocês verem, eu vou sentar, porque vamos dizer que o suéter é do tamanho do corpo, do tronco da gente. Então, veja. Eu peço dele, chega o maninho aqui, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó. Aqui, tá vendo? Eu do lado dele. Tá vendo então? Um suéter meu, cabe nele, pelo tamanho que eu tenho, né? O suéter era do meu marido. Aí ó, levante a cabeça, menina. Desculpa a mão na cama. Vem, bora lá, volta o foco, minha filha. Pronto. Aí, ó. Então, para voltar o foco vai ser difícil. Vai lá. Então, eu peguei um suéter. Eu vou dar uma paz, ó, porque é realmente tal ainda. Eu não vou refazer o vídeo não, só para dar um foco. Pronto. Continuando, né, Cisinha? Bora? Cascou? Então, a gente vai sair. Mas eu tava continuando aqui sobre o... Antaiaqueira o suéter. Tá vendo? Tem até os bolsos e tudo. Vamos aproveitar, medir o tamanho da pata do cachorro. Cortei para ficar aqui, pelo menos, para a pata ficar ali, não ficar pisando. E também para botar a boquinha nele, né, menina? Eu também poderia fazer meia, mas não sei se vai prestar, com o resto da manga do suéter. Tá aqui. Deixa eu mostrar. Aqui é o resto da manga. Eu até ia usar isso, porque eu vi uma mulher ensinando como fazer sapato de frio com as mangas do suéter. Mas eu vi que não ia dar certo, porque na hora que fosse lá fora ia molhar. Então, não serve. Então, como é que eu faço? Eu fiz uns buraquinhos aqui para passar e amarrar o suéter para não ficar pendurado. Eu vou pedir para ele ficar em pedra. Aí vocês vão ver. Tá certo, Cisar? Tá certo? Pera aí. Deixa eu ver aqui que é um código. Tá certo? Bora Cisar. Ele já está sabendo que eu estou tapindo ele. Olha lá. Vou mostrar um casaco meu, que não serve mais, serve um suéter, pronto. Esse suéter é meu aqui. Ele também foi meu marido, que não deu. Queira que ele usava. Aqui. Tá vendo? Aí eu peguei, né? Peguei, fiz um buraquinho aqui. Outro buraquinho aqui, que é na gola da camisa, né? Como vocês estão vendo que é a gola. E dá para amarrar assim, para não ficar abrindo e o suéter ficar descendo no corpo do cachorro. Porque só amarrar aqui no meio não adianta, né? Tem que também entender. E aqui, que é... Eu peguei uma cordinha, botei aqui onde era o zíper. E outra cordinha, onde era aqui, essa parte do zíper. Por quê? Porque vai ter que dar uma volta no corpo do cachorro e amarrar, né? Precisa? Faça como você já. Para. Faz cozinhinho. Vou pegar a chave para ele se levantar ele hoje. Tá aqui, tá. Vou pegar a chave ele. Bora fazer. Bora fazer. Bora fazer. Bora fazer. Não, tá aí. Ele se levantou. Tá vendo agora? Bora, deixa eu amarrar aqui sua cordinha. Não, tá aí aqui. O que eu estava falando. Tá vendo? Só que aqui, eu botei uma coisa para amarrar, ao invés de botar a cordinha. Eu vou fazer assim. Vou pegar do outro lado. Peguei aqui, esse aqui é do outro lado. Esse do outro lado tem uma cordinha. Essa cordinha passa como aquela saia de envelope. Passa por este buraco. Olha, quem tiver dinheiro para comprar roupa de cachorro, compra. Mas, eu acho que sai muito caro. Veja que ela tá tudo pronta. Tá aqui. Tá vendo? Ela vai aqui e vai amarrar. O do pescoço eu já amarrei. Tá vendo que ele fica abrindo aqui? Então, eu amarrei aqui porque ele não desce. E é menino. E fica assim. E fica livre para ficar balançando a coleira e me chamando. Que ele chacoalha a coleira para poder me chamar. Né, menino? Né, xixinha? E quando tá muito frio como hoje, né, do menino? Aí a gente calça a bota. Né? Bora calçar a botinha. Eu vou calçar a bota agora porque ele se treme muito porque ele fica nervoso. Ansioso para sair. Né, menino? Ok? Chega, menino. Aqui, ó. Ok, manda um beijo pro povo. Obrigada por ter assistido. Beijo. Fiquemos com Deus. Beijo e fiquemos com Deus. Olá. Oi, eu sou Luziana Luli Brasil. Nem pitei o que eu vi hoje. É. Aí eu vi uns vídeos aí do povo fazendo piedra com cachorro dizendo bem assim. que é açaí, essas coisas assim e só pra ver se o cachorro conhece as palavras mas todo mundo sabe que o cachorro conhece a palavra não vou falar alto não, porque esse daqui tá aqui perto V-A-M-O-S e a palavra R-I-O-A quer ver? o meu também conhece vamos eu tô pensando em ir pra rua bora pra rua Luiz Luiz é meu marido, não é meu cachorro não eu acho que o Cisar não quer ir pra rua então vamos Luiz pra rua bora andar agora em inglês que ele sabe inglês também let's go Luiz let's go pra rua tá rindo? é isso aí é o meu cachorro é poliglanta meu Uau Uau bora pra rua Uau Uau eu acho que eu vou pra rua eu acho que eu vou pra rua meu Uau Uau não quer ir pra rua então let's go pra rua então let's go pra rua bora andar na rua só são essas palavras que meu cachorro conhece e a palavra you want to poo que você quer fazer xixi quer fazer xixi que tanto faz pra pra fazer a primeira opção e a segunda ele sabe que é pra ir pra porta de trás aí ele nem chum quando eu fala de ir pra rua Ele não quer saber da palavra Fazer xixi, não Ah, também tem outra Biscuit Você quer biscoito? Quer biscoito? Quer biscoito? Eu quero biscoito Você quer biscoito? Ele tá me ignorando Ah, ele prefere ir pra rua Let's go Ele não conhece a palavra Tomar banho Bora tomar banho Ainda ele tá nem aí Bora pro veterinário Também não conhece Mas ele conhece Bora pra rua Let's go Biscuit Esse ele conhece Quer? Quer biscoito? Você quer biscoito? Ele não quer saber de biscoito não Quando ele quer ir pra rua Quer comer Quer pipoca Não, ele não é fã de pipoca não Ok Obrigada por terem assistido Esse vídeo longo Com besteira Sobre o meu cachorro Beijo E fiquemos com Deus Que é um dating Oh Real Depois Tiki